Se é do Chico e Adia, o Chico e Adia. É que falta um rio, é? Olha para isto! Uau! Não se pode, não vai. Se é do Chico e Adia. Isso acontece, isso acontece. Só elas dão, dão, dão. Mãe, é sentido meu, bando? Mãe, é sentido meu, bando? Olha lá, aqui vai de uma polímpa. É que tu jogas? Era essa, não era que a tia patinha, porque trouxe própria. Eles nem abrem os caixotes, abrem só primeiro. Mas também não vou despojar. Mas também não vou despojar. Olha, para os Mariana. Mariana Inês! Mariana Inês! Mariana! Mariana, vai ver? Mariana Inês! Mariana, vai desenhar aí. Mariana Inês! Mariana Inês! Ou seja carecem de aqui de uma ilha oналacida. Mariana Inês! Programa-se na Peixe da austral. Mariana inês! Mariana Inês de umดinho. will notarões na Peixe da Frontier. Mariana Inês! Mariana Inês! Olha, é assim, a Barbie e o portal secreto têm música, mas a mãe não sabe como é que isso foi a pegar, que quando tiramos da caixa, ela sabe que depois tiramos da caixa, ai a bonita, ela sabe que ela está... Inês! Ah, é tão lindo! É tão fúnesa! Mota! Isso é o quê? Mano! E a Putz? Este é o moranguinho. Este é o lindo! Este é o moranguinho. Ai, ai, ai! Doe açúcar ainda! Este é o Maffi. Uma menina cupcake. É uma menina cupcake. Olha! Olha! Este é o Maffi. Olha! 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 Mostra lá! Um MP4! Uuuuh! É isso? É isso? Eu acho que isto é a Mariana! Então, não em P4! Eu gosto mais do MP5! Vem cá! Vem cá! Queres ajuda? Vem cá! Vem cá! Mariana! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Tome! É para ti! Obrigada! Vais agradecer ao pai! Vais fruto para comprar isto! O que é esta? É da Mariana? Não do sombra, do Aram, do Aram. Eu também tenho um presente com o Aram, está aqui. É da Mariana, está aqui. O Aram está aqui. O Aram é a mãe. De lá se gostas, Mariana. O Aram e Neste. Olhem-nos que ela parte a crescer. Não, ali está ao contrário. A Mariana abriu do Aram. A Mariana abriu do Aram. Ah, ok... O Arco e Flechas... O Arco e Flechas é do Aram. O Imposição. Calma, calma, calma. Calma, calma. É você, é feliz. Eu tenho a minha vida toda. Vocês depois trocam. Ela esperou a vida toda para o homem. Ajuda! Olha, eu não consigo ajudar sem... Pator. Olha, e depois? E depois? E depois? Por que é que não ajudas a criança? Ela já foi. Cuidado! Só que se... Calma, Inês. Calma, Inês. Calma, Inês. Calma, Inês. Tá bom. É, ela tem mais do que eu. Ela tem mais do que eu. Não, não, não. Serias, o teu vai ter que estar lá também. Ai, eu falo. É isso. É para o seu presente. Para a partir do presente. É para a parte e o presente. Você conhece esse marca? Eu tenho uma seta para somar o braço. Quem vai respeitar sou eu. Vou fazer os testes todos. Eu tenho que ver a porcentagem. Obrigada. Muito bem. Não, Rui. É mais. Só o baile. Mais. Não, Rui. É completo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É a primeira vez que você não vai fazer, vou fazer, vamos lá, vamos lá. O cara é o cara quevais Olha o cara que era morto Luz, já é um cara que ia ser a morte Não, não, não É uma cúpula maior É uma cúpula real Não, não é uma cúpula Não, não é uma cúpula Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu não tenho que ter que ver É um boi! É um boi! Não! É um boi! Olha, mete lá em um... Tia! Oh! Tia! Isto tem que ser para ajudar! Tem uma cara na moção! É neste! Vai lá agarrar-lhe um sapato! É! Vê-lo no ar para ver se acerta! Inês! 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 É a polvo disto! Tava as pernas! Tava a cara! Vem! Não, não é a polvo! Calma! Eu não sei como é que isto funciona! E coloca-o na tela! Não dá-te com a televisão! Vê os cois! Não dá-te com as flechas! Não, não está lá no fundo! Não, isto não pode ser de silva! É de silva! Não dá-te com as flechas! Não dá-te com as flechas! É para o vinho! É para o vinho! Para o café! Para o café! Para o vinho! Não dá-te com as flechas! Não dá-te com as flechas! Não dá-te com as flechas! Vamos cair com a vela! A vela está a atrapalhar! Olha, Mariana, eu tenho que ser feita, eu tenho que manter o vincente. Ok.